Bom dia, bom dia. Hoje é dois de setembro, em algum lugar do Brasil, esse é um mascote, estranhando aqui em outro pasto, em Araçoiaba, coida, em algum lugar do Brasil. Ô mascota do meu sonho, cuida. E o gostosinho está ali pegado, está pegado. Bora mascote. Cuida que eu estou por cá. Tchau, tchau. E aí